Entras Acreditam 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 信じる Acreditam 信じる Nota 注意 Nota 注意 Nota 注意 Nota 注意 Cours 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 Um negocio. Business. Um negocio. Business. Forno. Open. Forno. Open. Forno. Open. Forno. Open. Izam. Schem. Izam. Schem. Izam. Schem. Izam. Schem. Honesto. 正直 naところ. Honesto. 正直 naところ. Honesto. 正直 naところ. Honesto. 正直 naところ. Entrar. Haiju. Entrar. Reir. Acreditam. Shinjiru. Acreditam. Shinjiru. Nota. Chuuui. Nota. Chuuui. Curso. Kousu. Curso. Kousu. Manga. Sleeve. Manga. Sleeve. Ponto. Skua. Ponto. Skua. Un negocio. Business. Un negocio. Business. Forno. Oben. Forno. Oben. Oben. Exame. Schuquen. Exame. Schuquen. Honesto. Shoujiki naところ. Honesto. Shoujiki naところ. Através. Muka i. Através. Muka i. Através. Atraves. Muka i. Através. Muka i. Batpap. Batpap. Chattop. Batpap. Chattop. Batpap. Chattop. Acho. Acima Humano Ninguém Humano Repetir 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 Tribunal D 포도 Tribunal D裁判所 Tribunal D裁判所 Tribunal D裁判所 Additional 追加する Additional 追加する Additional Additional 增加する Additional Suíca-siru, atrás,後ro-ni, 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 carida, cãina, cãina, atrás,後ro-ni, 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 Chat Bat-pap Chat Acho Suísoku Acima Ueni Acima Ueni Humano Ninguém Humano Ninguém Repetir Kulikaisu Kulikaisu Tribunal Saibansho Tribunal Saibansho Adicionar Tuikasuru Adicionar Tuikasuru Atrás Uchiro ni Atrás Uchiro ni Querida Sinai na Querida Sinai na Louco Crazy Loco Crazy Loco Crazy Loco Crazy Machucar Kizutsukeru Machucar Kizutsukeru Machucar Kizutsukeru Machucar Kizutsukeru Trom Dirk 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 突然 oficial 役員 oficial 役員 oficial 役員 oficial 役員 conjunto set conjunto set conjunto set conjunto set pipa taco pipa taco pipa taco pipa taco solitario sabisi solitario solitario sabisi solitario sabisi solitario sabisi liberdade 自由 liberdade 自由 liberdade 自由 liberdade 自由 sil 셈 calor 熱 calor 熱 calor 熱 calor 熱 Lançar, serou, lançar, serou, lançar, serou, lançar, serou, louco, crezi, louco, crezi, machucar, machucar, de repente, de repente, oficial,役員, oficial,役員, conjunto, set, conjunto, set, peepa, taco, peepa, taco, sluitariu, sabishii, sluitariu, sabishii, liberdade, 自由, liberdade,自由, calor, netu, calor, netu, lançar, serou, lançar, serou, Truc Turc Truc Turc 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 Trick Bourbleta Butterfly Butterfly Bourbleta Butterfly Bourbleta Butterfly Comça Shell Comça Shell Comça Shell Concha Shell Vazo Cabin Vazo Cabin Vazo Cabin Vazo Cabin Tor Tower Tor Tower Tor Tower Tor Tower Crush Cross 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 Dezembro 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 Dineiro Dezembro Dezembro Zñairun Genkin Zñairun Genkin Batalha Tattakai Batalha Tattakai Batalha Tattakai Batalha Tattakai Airnav Koukouki Airnav Koukouki Airnav Koukouki Airnav Koukouki Truk Trick Truk Trick Burbuleta Butterfly Burbuleta Butterfly Concha Shell Concha Shell Vazo Cabin Vazo Cabin Torre Tower Torre Tower Cruz 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 Cresceres Seychouする Cresceres Seychouする Dinheiro Genkin Dinheiro Genkin Batalha 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 Fogo de frases. Pum. Frase. Pum. Frase. Pum. Frase. Pum. Cura. Naosu. Cura. Naosu. Cura. Naosu. Cura. Naosu. Aceitar. Uqueiriru. Aceitar. Uqueiriru. Aceitar. Uqueiriru. Aceitar. Uqueiriru. Segue. Brindo. Segue. Brindo. Segue. Brindo. Segue. Brindo. Molhavu. Nureteiru. Molhavu. Nureteiru. Molhavu. Nureteiru. Molhavu. Nureteiru. Tor. Tzah. Tzah. Tor. Tzah. Tor. Tzah. Tzah. Alarm. Keho. Alarm. Keho. Alarm. Alarm. Keho. Alarm. Keho. Punt. Gritch. Punt. Gritch. Punt. Gritch. Punt. Gritch. Prata. Prata. Guim. Prata. Guim. Prata. Guim. Arma de fogo. Tzah. Arma de fogo. Tzah. Prata. Frase. Punt. Frase. Punt. Cura. Naosu. Cura. Naosu. Aceitar. Ukeireru. Aceitar. Ukeireru. Segu. Grim. Cego. Grim. Molhado. Nureteiru. Molhado. Nureteiru. Tor. Tzah. Tor. Tzah. Alarm. Keho. Alarm. Keho. Punt. Grim. Grim. Punt. Grim. Prata. Guim. Prata. Guim. Diario. Nicchi. Diario. Nicchi. Diario. Nicchi. Rocha. Iwa. Iwa. Rocha. Iwa. Rocha. Iwa. Talento. Saino. Saino. Talento. Saino. Talento. Saino. Erro. Machigai. Machigai. Erro. Machigai. Erro. Machigai. Erro. Senso. Guerra. Senso. Senso. Guerra. Senso. , En linha Rita. Maçungu. En linha Rita. Mássugu Em linha Rita Mássugu Em linha Rita Mássugu Estúpido Oroca Estúpido Oroca Estúpido Oroca Estúpido Oroca Prática Renxu Prática Renxu Prática Renxu Prática Renxu Desenvolve Hattaçuru Desenvolve Hattaçuru Desenvolve Hattaçuru Desenvolve Hattaçuru Vivo 生きている vivo 生きている vivo 生きている vivo 生きている diario 日記 diario 日記 rocha 岩 rocha 岩 Talento Saíno Talento Saíno Erro Matigai Erro Matigai Guerra Senção Guerra Senção Em linha Rita Mássugu Em linha Rita Mássugu Estúpido Oroca Estúpido Oroca Prática Renxu Prática Renxu Desenvolve Hatta-tsuru Desenvolve Hatta-tsuru Vivo 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 Segue Fólo-os-er Segue Fólo-os-er Segue Fólo-os-er Écaita Doe-s-er Écaita Doe-s-er Écaita Doe-s-er Écaita Doe-s-er Momento Shunkan Momento Shunkan Momento Shunkan Momento Shunkan Viagem 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 Modoru Em dobro Daburu Em dobro Daburu Em dobro Em dobro Daburu Circa Pemsu Circa Pemsu Circa Pemsu Circa Pem-su Desenho animado Manga Desenho animado Manga Desenho animado Manga Desenho animado Manga Ampla O Ampla O Ampla O Ampla O La Ul La Ul La Ul La Ul Segue Forosil Segue Follow Aceita Doe 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 Momento Chunkan Momento Chunkan Viagem 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 Loco Retorna Modoru Retorna Modoru Em dobro Double Em dobro Double Abru. Circa. Pemsu. Circa. Pemsu. Desenho animado. Manga. Desenho animado. Manga. Ampla. O. Ampla. O. La. Uru. Uru. Vista. Role. Vista. Role. Vista. Role. Vista. Role. Rilax. 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 Relaxar. Relax. Relaxar. Relax. O. Doちら. O. O. Doちら. O. O Doちらca O Doちらca Estômago I Estômago I Estômago I Estômago I O suficiente Júbuna O suficiente Júbuna O suficiente Júbuna O suficiente Júbuna Já Súdeni Já Súdeni Já Súdeni Já Súdeni Selvagem Já Selvagem Vela 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 Cando Vela Cando Eumentar Eumentar Vista Rol Vista Rol Relaxar Relaxa 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 O Doちらca O Doちらca Estomago I Estomago I O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Já Sude ni Já Sude ni Selvagem Yasei Selvagem Yasei Vela Cándor Vela Cándor Elementar O Elementar O Objetivo Cor Objetivo Cor Mente Maindo Mentes Maindo Mentes Mentes Maindo Ervilha Endo Ervilha Endo Ervilha Endo Ervilha Endo Em voz alta Código Em voz Alta Em voz alta Código Em voz alta Código Consultorium Consultorium Trabalhos Trabalhos Fundo Amisade 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 Arm Ichigo Mente Mendo Mente Mendo Ervilha Endou Ervilha Endou Em voz alta Coe o das te Em voz alta Coe o das te Consultório Consultório Trabalho Trabalho Fundo Background Amizade Amizade Eujou Claro Cria Claro Cria Campo Field Campo Field Morango Ichigo Morango Ichigo Inteligente Simato Inteligente Simato Inteligente Simato Inteligente Simato Bastante Canary Bastante Canary Bastante Canary Bastante Canary Kri-pingtairo. Daiku. Kri-pingtairo. Daiku. Quassar. Haanto. Quassar. Haanto. Hanto. Gassar. Haanto. Passar Hanto Aluno Hitomi Aluno Hitomi Aluno Hitomi Aluno Hitomi Solta Drop Solta Drop Solta Drop Solta Drop Fium Maku Fium Maku Fium Maku Fium Maku Mentira Uso otsuku Mentira Uso otsuku Mentira Uso otsuku Mentira Uso otsuku Educavo Tene Educavo Tene Educavo Tene Educavo Tene Aviante Saki Aviante Saki Aviante Saki Aviante Saki Inteligente 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 Smart Bastante Kanari Bastante Kanari Carpinteiro Daiku Carpinteiro Daiku Doева Aman 椅on Palama Clique talenta Takin Signature Takin N평 Isle An Tene You Tene Kun Solta. Drop. Solta. Drop. Film. Maku. Film. Maku. Mentira. Uso otsuku. Mentira. Uso otsuku. Educavo. Tene. Educavo. Tene. Aviante. Saki ni. Aviante. Saki ni. Adolescente. Teen Asia. Adolescente. Teen Asia. Adolescente. Teen Asia. Adolescente. Teen Asia. Ocioso. Idol. Ocioso. Idol. Ocioso. Idol. Ocioso. Idol. Mastigas. Camu. Mastigas. Camu. Mastigas. Camu. Mastigas. Camu. inseto contiu inseto contiu inseto contiu inseto contiu orgulho rocori orgulho rocori orgulho rocori Orgulho Hocori Importam Mondai Importam Mondai Importam Mondai Importam Mondai Ladra-o Dorobo Ladra-o Dorobo Ladra-o Dorobo Ladra-o Dorobo Preders Usinau Preders Usinau Preders Usinau Preders Usinau Convite Showtai Convite 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 Showtai Surpresa Odoroque Surpresa Odoroque Surpresa Odoroque Surpresa Odoroque Adolescente Teenager Adolescente Teenager Ocioso Idol Ocioso Idol Mastigar Camu Mastigar Camu Inseto Conchue Inseto Conchue Orgulho Hocori Orgulho Hocori Importam Mondai Importam Mondai Lavra-o Dorobo Ladra-o Dorobo Preveres Usinau Preveres Usinau Convite Showtai Convite Showtai Surpresa Surpresa Odoroqui Surpresa Odoroqui Cansado 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 Tukareta Cansado Tukareta 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 Gestream Costa Costa Chi Costa Chi Costa Costa Chi Costa Agulha Agulha Estranho Muitos Lotto Tempun Jeen Tempun Jeen Tempun Jeen Tempun Jean Guache Caso Guache Caso Guache Caso Guache Caso Batida Knocku Batida Knocku Batida Knocku Batida Knocku Deslizar Sberidai Deslizar Sberidai Deslizar Sberidai Deslizar Sberidai Cansado Tukareta Cansado Tukareta Gestu Gesture 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 Costas Kishi Costa Kishi Agulha Rari Agulha Rari Estranho Estranho Kimiona Estranho Kimiona Muito Lotto Muito Lotto Tempo 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 Em Guache Guache MENDO Guache 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 Batida Knocku Batida Knocku Deslizar Deslizar Sobrinho Algueria Algueria Pesa Peace Pesa Pesa Peace Pesa Peace Junts Sankasuru Junts Sankasuru Junts Sankasuru Junts Sankasuru Impostar Kast Impostar Kast Impostar Kast 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 Kadaia Ksari Kadaia Ksari Kadaia Ksari Kadaia Ksari Potraun Boss Potraun Boss Potraun Boss Potraun Boss Entra No Termine Kadaia Kadaia Sis Kadaia Sankara Toni Kadaia Media 平均 Media 平均 Media 平均 Media 平均 Sobrinho Oi Sobrinho Oi Algria Yorokobi Alegria Yorokobi Peça Peace Peça Peace Junte-se Sanka-siru Junte-se Sanka-siru Emprestar Kas Emprestar Kas Kadaia Ksari Kadaia Ksari Patrão Boss Patrão Boss Entre No No Naka-de Entr No Naka-de Mingai Daremo Mingai Daremo Media Heikin Media Heikin Sibonets Tekken Sibonets Tekken Sibonets Tekken Sibonets Aryan Eriya Aryan Eriya Aryan Eriya Brilho Cagayaqu Brilho Cagayaqu Brilho Cagayaqu Brilho Cagayaqu Significar Heikin Significar Heikin Significar Heikin Significar Heikin Grosso Atsui Grosso Atsui Grosso Atsui Cerebro No Cerebro No Cerebro Cerebro No Jurnal 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 Sibon Ersertar Hitto Ersertar Hitto Ersertar Hitto Acertar Hito Tosse Seque Tosse Seque Tosse Seque Tosse Seque Névoa Kiri Névoa Kiri Névoa Kiri Névoa Kiri Sebonnet Seque Sebonnet Seque Arien Eriya Arien Eriya Brilho Cagayaqu Brilho Cagayaqu Significar Heikin Significar Heikin Grosso Atsui Grosso Atsui Cerebro No Cerebro No Jornal Shimbun Jornal Shimbun Acertar Hito Acertar Hito Tosse Seque Tosse Seque Névoa Névoa Kiri Névoa Kiri Montagne Yama Montagne Yama Montagne Yama Montagne Yama Seng 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 Ketsu Eki Seng Ketsu Eki Seng Ketsu Eki Seng 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 Poder 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 Anso Tenshi Anso Tenshi Anso Tenshi Anso Tenshi Paul 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 Vos Onse Vos Onse Vos Onse Vos Onse Moeda Coin Moeda Coin Moeda Coin Moeda Coin In Futuro Mirai Futuro Mirai Futuro Mirai Futuro Mirai Vesu Vesu Nigai Vesu Nigai Vesu Nigai Montanya Yama Montanya Yama Sang Sangue Ketsueki Sangue Ketsueki Seeku 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 Poder Power Poder Power Anjo Tenshi Anjo Tenshi Pol Paul 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 Vos Onse Vos Onse Moeda Coim Moeda Coim Futuro Mirai Futuro Mirai Desajo Negai Desajo Negai Academia Jim Academia Jim Academia Jim Academia Jim Luta Tattakai Luta Tattakai Luta Tattakai Luta Tattakai Falso Nise Falso Nise Falso Nise Falso Nise Excelente Yus Yusuna Excelente Yusuna Excelente Yusuna Excelente Yusuna Exemplo de Escalar Noboru Escalar Noboru Escalar Noboru Escalar Noboru Imenso Codai Imenso Codai Imenso Codai Imenso Codai Kulina Oka Kulina Oka Kulina Oka Kulina Oka Izeminar Siraberu Izeminar Siraberu Isaminar Izeminar Siraberu Massante Nibuí Massante Nibuí Massante Nibuí Massante Nibuí Academia Gym Academia Gym Luta TATAKAI FALSO NISE FALSO NISE EXCELENTE YUSHU NA EXCELENTE YUSHU NA EXEMPLO DE EXEMPLO DE ESCALAR NOBORU ESCALAR NOBORU IMENSO CUDAI IMENSO CUDAI CODAI COLINA OCA COLINA OCA EXEMINAR SHIRABERU EXEMINAR SHIRABERU MASANTE NIBUÍ MASANTE NIBUÍ ARKUM YUMI ARKUM YUMI YUMI ARKUM YUMI ARKUM YUMI LATIZUM JUHI LATIZUM JUHI LATIZUM JUHI LATIZUM JUHI ANTIGO CODAI NO ANTIGO CODAI NO ANTIGO CODAI NO ANTIGO CODAI NO JUHI CAYBANKAN JUJ CAYBANKAN JUIJ CAYBANKAN PRISÃO QUIMU SHO PRISÃO QUIMU SHO PRISÃO QUIMU SHO PRISÃO Especialmente Amostra Amostra Sample Inferno Jigoku Inferno Jigoku Inferno Jigoku Inferno Jigoku Suola Tamanegi Suola Tamanegi Suola Tamanegi Suola Tamanegi Niu Nashi Niu Nashi Niu Nashi Niu Nashi Arkum Yumi Arkum Yumi Latido Jihi Latido Jihi Antigo Kodaino Antigo Kodaino Juiz Saibankan Jihi Saibankan Prisão Kémusho Prisão Kémusho Especialmente Tokuni 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 Amostra Sample Amostra Sample Inferno Jigoku Inferno Jigoku Suola 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 Tamanegi Tamanegi Suola Niu Nashi Niu Nashi Nashi Balanço Shing Balanço Shing Balanço Shing Balanço Shing Juventude Seixun Juventude Seixun Juventude Seixun Temperatura Ondo Temperatura Ondo Temperatura Ondo Temperatura Ondo Estrutura Kouzou Estrutura Kouzou Estrutura Kouzou Estrutura Kouzou Campanha Camping Campanha Camping Campanha Camping Campanha Camping Altura Takasa Altura Takasa Altura Takasa Altura Takasa Indis Shing Indis Shing Indis Shing Indis Shing Pilotu 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 Smints CIDO CIDO CRTIRA CÀIFU CRTIRA CÀIFU CRTIRA CÀIFU CRTIRA Saifu Balanço Swing Balanço Swing Juventude Seishun Juventude Seishun Temperatura Ondo Temperatura Ondo Estrutura Kozo Estrutura Kozo Campanha 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 Altura Takasa Altura Takasa Indis Sakuhin Indis Sakuhin Piloto 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 Pairoto Sement Sido Sement Sido Carteira Saifu Carteira Saifu Certo Tashikana Certo Tashikana Certo Certo Tashikana Ferver 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 Fet şunu Ferver Fet way Ferver Furver Fet manner Ferver possa seru Poema Chí, puema, chí, puema, chí, puema, chí, suave, やわらかい. confusion,苦しむ, 苦しむ, 苦しむ, sofra,苦しむ, sofra,苦しむ, recuperar,回復する, recuperar,回復する, recuperar, 教育する, educar,教育する, 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 desde ya, desde ya, desde ya, desde ya,以來, desde ya,以来, say, nashige, say, nashige, say, nashige, say, nashige. ataque 攻撃 ataque 攻撃 ataque 攻撃 ataque 攻撃 certo 確か certo 確か ferver 沸騰させる ferver 沸騰させる poema chi poema chi suave 柔らかい suave 柔らかい sofra 苦しむ recuperar 回復する recuperar 回復する educar 教育する educar 教育する desde há irai desde há irai sem nashe de sem nashe de ataque 攻撃 ataque 攻撃 prazo 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 quican união lengo união lengo união lengo união lengo casamento 結婚式 casamento 結婚式 casamento 結婚式 vista 視力 vista 視力 vista 視力 vista 視力 universidad 大学 universidad 大学 universidad 大学 universidad 大学 fresco fresco sincena fresco sincena fresco sincena sincena falta quetsujo falta quetsujo falta quetsujo quetsujo arrumado quichinto した arrumado quichinto した arrumado quichinto した heroi yuusha heroi yuusha heroi yuusha heroi yuusha consertar naosu consertar naosu consertar naosu prazo quikan prazo quikan união 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 casamento 結婚式 casamento 結婚式 vista shiryoku vista shiryoku universidad daigaku universidad daigaku fresco shinsen 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 na falta quetsujo falta quetsujo arrumado quichinto した arrumado quichinto した heroi yuusha heroi yuusha consertar naosu consertar naosu espero quitayseru shperon quitayseru shperon quitayseru shperon quitayseru Medio Naka Medio Naka Medio Naka Medio Naka Covnint Bendi Covnint Bendi Covnint Bendi Conveniente Bendi Duvida Quimônio-mo Duvida Quimônio-mo Duvida Quimônio-mo Duvida Quimônio-mo Guarda Cárdão Guarda Cárdão Guarda 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 Div Carilu Div Carilu Div Carilu Div Carilu Menor Minor Menor 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 Posava Pousava. Moria. Kyoku. Moria. Kyoku. Moria. Kyoku. Moria. Kyoku. Salario. Kyuubio. Salario. Kyuubio. Salario. Kyuubio. Kyuubio. Spero. Kyutáis yuru. Shpero. Kyutáis yuru. Medio. Naka. Medio. Naca Conveniente Benli Conveniente Benli Dúvida Guimón-ni-omou Dúvida Guimón-ni-omou Guarda 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 Deve Cariru Deve Cariru Menor Minor Menor Minor Pozada Yado Pozada Yado Memoria Kioku Memoria Kioku Salário Kyūryō Salário Kyūryō Dicionário Jisho Dicionário Jisho Dicionário Jisho Dicionário Jisho Resistente Taf Resistente Taf Resistente Taf Resistente Taf Pesu 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 Dúriō Pesu Dúriō Pesu Dúriō Val Tani Val Tani Val Tani Val Tani Tal Taki Tami Mal Tati Smett And Tari Tami Tami tendon Tami 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 Difundidum 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 Informar Informar Imagen Caso Imagen Caso Electricum 電気 no Electricum 電気 no Curiosum 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 Queimar Mojas Queimar Mojas Queimar Mojas Queimar Mojas Medo. Osare. Medo. Oそれ. Medo. Osare. Ni te ilu. Sinett. Ni te ilu. Sinett. Ni te ilu. Sinett. Niteiru, Capaz, you know, Capaz, you know, Capaz, you know, Capaz, you know, Urand, Grand, 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 Grand Estão Maravilha Wanda Maravilha Wanda Maravilha Wanda Maravilha Wanda A floresta Sindin A floresta Sindin A floresta Sindin A floresta Sindin Departamento Bumon Departamento Bumon Departamento Bumon Departamento Bumon Curioso Coqui心がつよい Curioso Coqui心がつよい Queimar Moyasu Queimar Moyasu Medo Osore Medo Osore Senhante Niteiru Senhante Niteiru Capaz Yuno Capaz Yuno Grande Koudaina Grande Koudaina Obedecer Estagou Obedecer Estagou Maravilha Wanda Maravilha Wanda A floresta Sindin A floresta Sindin Departamento Bumon Departamento Bumon Sobrinha Mä Sobrinha Mä Sobrinha Mä Sobrinha Mä Preparar Genvese Preparar Genvese Preparar Genvese Preparar Genvese Interesse Kioomi Interesse Kioomi Interesse Kioomi Interesse Kioomi Real Jissai Jissai No Real Jissai No Real Jissai No Provista Magajin Provista Magajin Provista Magajin Provista Magajin Fisica Plutuliteke Putsuriteke Putsuriteke Fisica Putsuriteke Fisica Putsuriteke Pots Ja Pots Ja Pots Ja Pots JÁ Em outro lugar OCA NO BAIXO DE Ate TEMO Ate TEMO Ate TEMO Ate Temo Surdo Chocacxogai-sha Surdo Chocacxogai-sha Surdo Chocacxogai-sha Surdo Chocacxogai-sha Sobrinha Mê Sobrinha Mê Preparar Junvisiru Preparar Junvisiru Interesse Kyomi Interesse Kyomi Real Jissai-no Real Jissai-no Revista Magazin Provista Magazin Física Putsuriteki Física Putsuriteki Pote Jā Pote Jā Em outro lugar Rokanobasho-de Em outro lugar Rokanobasho-de Ate Demo Ate Demo Surdo Chocacxogai-sha Surdo Chocacxogai-sha Ansioso Kini Naru Ansioso Kini Naru Ansioso Kini Naru Ansioso Kini Naru Kofutavon Kaiteki Kofutavon Kaiteki Kofutavon Kaiteki Kofutavon Kaiteki Fábrica Cojo Fábrica Cojo Fábrica Kojo Fábrica Cojo Prêmio Schó Prêmio Schó Prêmio Schó Prêmio Schó Assim sendo. Istagって espalhar 広gar espalhar 広gar espalhar 広gar espalhar 広gar sotaque accent sotaque accent sotaque accent sotaque accent ainda まだ ainda まだ ainda まだ ainda まだ femia jo se femia jo se femia jo se femia jo se ansioso kininaru ansioso kininaru confortável 快適 confortável 快適 fábrica 工場 fábrica 工場 prêmio 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 show forma keijou forma keijou assim 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 sendo assim sendo assim sendo espalhar 広garu espalhar 広garu sotaque acento sotaque acento ainda まだ ainda まだ fêmia jo se fêmia jo se peo kegawa peo kegawa peo kegawa peo kegawa milhão 1000000 milhão 1000000 milhão 1000000 milhão 1000000 abaixo したに abaixo したに abaixo したに Abaixo Sita-ni Rápido 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 Mulheres Besto Mulheres Besto Mulheres Besto Mulheres Besto Castelo Siro Castelo Siro Castelo Siro Castelo Siro Ativo Rápido Activo Lапido Siro Lampado Lampado Constru Lampado Redação Péle Milhão Abaixo Abaixo Rápido 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 Melhores Bêsto Melhores Bêsto Castelo Siro Castelo Siro Ativo Katzudouteki Ativo Katzudouteki Fundição Tokeru Fundição Tokeru Muito pequeno Chisana Muito pequeno Chisana Redação Essay Redação Essay Kutar Aventura 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 Bouken Pouco Bíto Pouco Bíto Pouco Bíto Pouco Bíto Pod links Respiração Respira Despiração Respiração Expiração Respiração Coqui Respiração Lei Lei. Lei. Lei cөりつぅ. Duas vezes Nido Duas vezes Nido Duas vezes Nido Duas vezes Nido lama, toro, lama, toro, lama, toro, lama, toro, lama, toro. Corrida, des, correr, des, corrida, des. Corrida Des Posível Cano Posível Cano Posível Cano Posível Cano Março Coushin Março Coushin Março Coushin Março Coushin Coutar Atumelu Coutar Atumelu Aventura Bouken Aventura Bouken Pouco Bito Pouco Bito Respiração Coquio Respiração Coquio Lei Coulits Lei Coulits Duas vezes Nido Duas vezes Nido Lama Doro 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 Corrida Desu Corrida Desu Possível Cano Possível Cano Março Março Coulits Março Coulits Trilho Reel Trilho Reel Trilho Reel Trilho Reel Silencio 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 Chimmo Silencio Cimmo Silencio Timmo Silencio Osso Honho Romantic 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 Brigo Quien Brigo Quien Brigo Quien Brigo Quien Dobra Oru Dobra Oru Dobra Oru Dobra Oru Concurso Contesto Concurso Contesto Concurso Contesto Concurso Contesto Perceber Quizu Perceber Quizu Perceber Quizu Perceber Quizu Que Abençoe Chkufxr Abençoe Chkufxr Abençoe Chkufxr Abençoe Chkufxr Trillu Triliun 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 Silencio Chimboku Silencio Chimboku Chimboku Evitar Osso Romântico Brigo Brigo Dobra Oru Concurso Contesto Contesto Perceber Kizuku Perceber Kizuku Abençoe Shukufuksuru Abençoe Shukufuksuru Tímido Shai Tímido Shai Tímido Shai Rezão Diu Rezão Diu Rezão Diu Rezão Diu Tecnologia Guiditsu Tecnologia Guiditsu Tecnologia Guiditsu Tecnologia Guiditsu Tigela Bôr Tigela Bôr Tigela Bôr Tigela Bóru. Vários. Irona. Vários. Irona. Vários. Irona. Embrudo. Gap. Embrudo. Gap. Embrudo. Gap. Embrudo. Gap. Tutsão Algunas lugares Algum lugar Riosar Dividir Tímido Tímido Rizão Rizão Tecnologia Tecnologia Tigela Bóru Tigela Bóru Vários Irohna Vários Irohna Embrulho Ráp Embrulho Ráp Torção Nidire Torção Nidire Algum lugar Doco Kani Algum lugar Doco Kani Riosar Highlight Riosar Highlight Dividir Vakiru Dividir Vakiru Em vez de Kani Em vez de Kani Em vez de Kani Em vez de Kani Solto Yurui Solto Yurui Solto Yurui Solto Yurui Tertaruga Kame Tertaruga Kame Tertaruga Kame Tertaruga Kame Anunciar Relação Capítulo Show Capítulo Show Capítulo Show Om a ser Som a ser impose Bravo You come na Bravo You come na Bravo You come na UUKAN NA UUKAN NA ANUNCIAR RELAÇÃO RELAÇÃO CAPÍTULO CAPÍTULO SHOW AOVERCER YO AKE AOVERCER YO AKE BRAVO UUKAN NA CONTINUAR DIZOK SURU CONTINUAR DIZOK SURU PERDOAR YURUSU PERDOAR YURUSU URAR INORU URAR INORU URAR INORU URAR INORU CONQUISTA TASSEI SURU CONQUISTA TASSEI SURU CONQUISTA TASSEI SURU CONQUISTA TASSEI SURU TAREFA CHUGOT TAREFA CHUGOT TAREFA CHUGOT TAREFA CHUGOT DIMINUIR KENSHO DIMINUIR KENSHO DIMINUIR KENSHO DIMINUIR KENSHO Escopo Rá dei Escopo Rai Escopo Escopo Rai Verdade Juntou-no Verdade Juntou-no Verdade Juntou-no Verdade HONTOU NO DIFICILMENT HOTONDO NAY DIFICILMENT HOTONDO NAY DIFICILMENT HOTONDO NAY DIFICILMENT HOTONDO NAY SOLO DOJела SOLO DOJОO SOLO Dojo, solo, dojo, faculdade, carete, faculdade, carete, faculdade, carete, faculdade, carete, acidente, dico, acidente, dico, acidente, dico, orar, inouru, orar, inouru, conquistar, 達成する, conquistar,達成する, tarefa,仕事, tarefa,仕事, diminuir, 検証, diminuir,検証, escopo,範囲, escopo,範囲, verdade, HONTOU NO, VERDADE, HONTOU NO, DIFICILMENTE, HOTONDO NAY, DIFICILMENTE, HOTONDO NAY, SOLO, DOJO, SOLO, DOJO, FACULDADE, CARETCHI, FACULDADE, CARETCHI, ACIDENTE, DICO, ACIDENTE, DICO, MACONHA, POTTO, MACONHA, POTTO, MACONHA, POTTO, MACONHA, POTTO, RESPEITO, SONKHE, RESPEITO, SONKHE, RESPEITO, SONKHE, TUBARÃO, SAME, TUBARÃO, SAME, TUBARÃO, SAME, TUBARÃO, SAME, ENQUANTO, SHINAGARA, ENQUANTO, SHINAGARA, ENQUANTO, SHINAGARA, SENIOR, JOKYU, SENIOR, JOKYU, SENIOR, Joukyu Senyor Joukyu Levantar Ageru Levantar Ageru Levantar Ageru Levantar Ageru Dentro Uchini Dentro Uchini Dentro Uchini Dentro Uchini Kustumairu Itsumono Kustumairu Itsumono Kustumairu Itsumono Kustumairu Itsumono Pekots Pakku Pekots Pakku Pekots Pakku Pekots Pakku Sialua Saiboh Célula Saiboh Célula Saiboh Célula Saiboh Maconha Potto Maconha Potto Respeito 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 Sonkei Tubarão Same Tubarão Same Enquanto Sinagara Enquanto Sinagara Senyor Joukyu Senyor Joukyu Levantar Ageru Levantar Ageru Dentro Uchini Dentro Uchini Costumeiro Itsumono Costumeiro Itsumono Pekots Pakku 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 Célula Saiboh Célula Saiboh Corredor Hole Corredor Hole Corredor Hole Corredor Hollow Frontijtha Canvas Exoot Прontijra nehor Joukyu odo Exoto Onozoku Exoto Onozoku Exceto Onozoku Exceto Onozoku Despertar Okiru Despertar Okiru Despertar Okiru Despertar Okiru Riqueza Tomi Riqueza Tomi Riqueza Tomi Riqueza Tomi Repolho Cabezu Repolho Cabezu Repolho Cabezu Repolho Cabezu Tender Kekou Gareu Tender Kekou Gareu Tender Kekou Gareu Tender Kekou Gareu Necessario Kityou Necessario Kityou Necessario Kityou Kityou Necessario Kityou De Fatu Tashkani De Fatu Tashkani De Fatu Tashkani Língua 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 Corredor Corredor A fronteira A fronteira A sete O nozoku Sete O nozoku Despertar Okiru Despertar Okiru Riqueza Tomi Riqueza Tomi Repolho Kyabetsu Repolho Kyabetsu Tender Keikou ga aru Tender Keikou ga aru Necessario Hitshyou Necessario Hitshyou De fato Tashikani De fato Tashikani Língua Gengo Língua Gengo Esforço Doryoku Esforço Doryoku Esforço Doryoku Esforço Doryoku Proteger Mamoru Proteger Mamoru Proteger Mamoru Proteger Mamoru Operar Soushashiru Operar Soushashiru Operar Soushashiru Operar Soushashiru Soushashiru Personalizabas Custom Personalizabas Custom Personalizabas Custom Personalizabas Custom Tritar Atzikau Tritar Atzikau Tritar Atzikau 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 Marca Brando Marca Brando Marca Brando Marca Brando Tempestade Arashi Tempestade Arashi Tempestade Arashi Tempestade Arashi Produzir Sacumotu Produzir Sacumotu Produzir Sacumotu Produzir Sacumotu Relativo Soutai Relativo Soutai Relativo Soutai Relativo Soutai Esforço Doryoku Esforço Doryoku Proteger Mamoru Proteger Mamoru Operar Sousasiru Operar Sousasiru Comparecer Sancasiru Comparecer Sancasiru Personalizadas Custom Personalizadas Custom Tratar Atsukau Tratar Atsukau Marca Brando Marca Brando Tempestade Tempestade Arashi Tempestade Arashi Tempestade Produzir Sacumotu Produzir Sacumotu Relativo Soutai Relativo Soutai Visão Visão Miru Visão Miru Visão Miru Visão Miru Quadro Armeção Waku Quadro Armeção Waku Quadro Armeção Waku Quadro. Armação. Lixo. Gomi. Lixo. Gomi. Lixo. Gomi. Lixo. Gomi. Classificação. Rank. Classificação. Rank. Classificação. Rank. Classificação. Rank. Kumoro. Iwao. Kumoro. Iwao. Kumoro. Kumoro. Iwao. Clima. Kikou. 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 Reduzir. Reduzir. Herasu. Reduzir. Herasu. Reduzir. Herasu. Iluzio. Chonsan. Iluzio. Showsan. ILOGIO SHOWSAN ILOGIO SHOWSAN COMUNICAR TUSHIN SURU COMUNICAR TUSHIN SURU COMUNICAR TUSHIN SURU COMUNICAR TUSHIN SURU DEPRESSIVO IKISHOU CHINHHITA DEPRESSIVO IKISHOU CHINHHITA DEPRESSIVO IKISHOU CHINHHITA DEPRESSIVO IKISHOU CHINHHITA VISÃO MIRU VISÃO MIRU QUADRO, ARMAÇÃO WACU QUADRO, ARMAÇÃO WACU LIXO GOMI LIXO GOMI CLASSIFICAÇÃO RANKU CLASSIFICAÇÃO RANKU COMUNOURO IWAU COMUNOURO IWAU CLIMA QUIQUO CLIMA QUIQUO REDUZIR HERASU REDUZIR HERASU ELOGIO SHOWSAN ELOGIO SHOWSAN COMUNICAR TUSHIN SURU COMUNICAR TUSHIN SURU DEPRESSIVO IQUI SHOWSAN DEPRESSIVO IQUI SHOWSAN ACORDADO OCITE IRU OCITE IRU OCITE IRU FIO ITO FIO ITO FIO ITO ITO FIO ITO TECIDIR KIMUEMASU TECIDIR KIMUEMASU TECIDIR KIMUEMASU TECIDIR KIMUEMASU ENTRADA NIURIOKU ENTRADA NIURIOKU ENTRADA NIURIOKU ENTRADA NIURIOKU OSPEDEIRO HOSPEDEIRO 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 padrão padronizar patrão padronizar patrão padronizar patrão horroa 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 propósito,目的, 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 ursairo,失礼 na, ursairo,失礼 na, ursairo,失礼 na, ursairo, acordado, okiteiru, fio, ito, fio, ito, decidir,決定,決定,決定,決定,決定,決定,決定,決定,決定,決定,決定, entrada,入力, entrada,入力, hospedairo, host, hospedairo, host, rota, 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 roto, padronizar, padronizar patrão padronizar patrão horror 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 propósito,目的, propósito,目的, grosseiro,失礼 na, ursairo, 失礼 na, piquantz,つらい, 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 tampa, futa, tampa, futa, tampa, futa, tampa, futa, zepontado, caccalista, zepontado, caccalista, zepontado, caccalista, zepontado, caccalista, caridad, zepontado, caridad, zepontado, caridad, zepontado, caccalista, kucatze, zepontado, caccalista, 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 zepontado, zepontado, caccalista, zepontado, caccalista, zepontado, zepontado, cacc IMPRESIONAR 感動 IMPRESIONAR 感動 IMPRESIONAR 感動 IMPRESIONAR 感動 MULTIPLICAR × × × × Multiplicar. Kakeru. Multiplicar. Kakeru. Resultado. Queca. Resultado. Queca. Resultado. Queca. Queca. Alma. Tamashii. Alma. Tamashii. Alma. Tamashii. Alma. Tamashii. Apertar. Sime-tsukeru. Apertar. Sime-tsukeru. Apertar. Sime-tsukeru. Sime-tsukeru. Picante. Trãi Picante Trãi Tampa Futa Tampa Futa Desapontado Gaccarista Desapontado Gaccarista Caridade Gizendantai Caridade Gizendantai Explicar Setsumeisuru Explicar Setsumeisuru Impressionar Kando Impressionar Kando Multiplicar Kakeru Multiplicar Kakeru Resultado Kekka Resultado Kekka Alma Tamashii Alma Tamashii Apertar Simeつける Apertar Simeつける Todo Tentai Todo Tentai Todo Tentai Todo Tentai Providenciar Teikkyousuru Providenciar Teikkyousuru Providenciar Teikkyousuru Providenciar Teikkyousuru Reparar Shufku Reparar Shufku Reparar Shufku Reparar Shufku Nobrar Dobrar Comunidade Comunidade Plano Registro Que vale a pena? Cáchi 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 Criu 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 Todo Tentai Todo Tentai Providenciar Providenciar Teikyo Seru Providenciar Teikyo Seru Reparar Shufuku Reparar Shufuku Dobrar Dobrar Magueru Dobrar Magueru Comunidade Community Comunidade Community Plano Tairana 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 Registro Kiroku Registro Kiroku Pertencer Pertencer Zoku 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 Que vale a pena? Cáchi Que vale a pena? Cáchi Criu Criou Remover Apesar 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 Completo 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 Experimentar Diken Experimentar Diken Experimentar Diken Experimentar Diken Parece Omoarelu Parece Omoarelu Parece Omoarelu Parece Omoarelu Confundir Condan Apesar Confundir Irrôno, médicum, irrôno, médicum, irrôno, médicum, irrôno, limora, direi, limora, direi. Preço,価格, 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 remover, sacudio, seru, remover, sacudio, seru, apesar, daquedo, apesar, daquedo, completo, 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 experimentar, 実験, experimentar,実験, parece,思われる, parece,思われる, confundir, 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 nomear,任命する, nomear,任命する, médico, irrôno, médico, irrôno, demora, direi, demora, direi. Preço,価格, 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 enterrar, 宣り込む, enterrar, 宣り达, Enterrar Experiência Reclamar 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 Que diz respeito Sonkei-suru Palzinho Rashi Palzinho Rashi Palzinho Rashi Palzinho Rashi Expressar Hiogensir Expressar Hiogensir Expressar Hiogensir Expressar Hiogensir Documento Shilio Documento Shilio Documento Shilio Documento Shilio Empresa Klini Algo Empresa 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 ح eto Empeza Apresa Polizmom Leito Empréstimo Loom Empréstimo Loom Empréstimo Loom Empréstimo Loom Enterrar Dumecom Enterrar Dumecom Experiência Experiência Reclamar Monkouyu Reclamar Monkouyu Que diz respeito Sonkeisuru Que diz respeito Sonkeisuru Pauzinho Hashi Pauzinho Hashi Expressar Hyogensuru Expressar Hyogensuru Documento Siliou Documento Siliou Empresa Caixa Empresa Caixa Taxa Deito Taxa Deito Empréstimo Loom Empréstimo Loom Travesseiro Máqura Dresseiro Máqura Dresseiro Máqura Dresseiro Máqura Drogue Transcrição e Legendas Pedro Negri Em vez Em vez Em vez Em vez Em vez Tesouro Escritorário Tein Lidas Taixo Lidas Taixo Lidas Taixo Lidas Taixo Compartilhar Share Compartilhar Share Compartilhar Share Compartilhar Share Competir Travesseiro Travesseiro Droga Admitem Admitem Fluxo Em vez Em vez Muxiro Tesouro Takara Tesouro Takara Escriturário Tein Escriturário Tein Lidar Taisho Lidar Taisho Compartilhar Share Compartilhar Share Competir Kionsouする Competir Kionsouする Engenar Asamuk Ingenar Asamuk Ingenar Asamuk Ingenar Asamuk Servir Tukairu Servir Tukairu Servir Tukairu Servir Tukairu Tukairu Complexo Fuczatna Complexo Fuczatna Complexo Fuczatna Complexo Fuczatna Prejuizo Kai Prejuizo Kai Prejuizo Kai Transmissão Transmissão Rolusou Transmissão Rolusou Transmissão Rolusou Transmissão Rolusou Realizar Oconau Realizar Oconau Realizar Oconau Realizar Oconau Sentido Kancaku Sentido Kancaku Sentido Kancaku Sentido Kancaku Aposta Beto Aposta Beto Aposta Beto Aposta Beto Envergonhavam Hazukashi Envergonhavam Hazukashi Envergonhavam Hazukashi Envergonhavam Hazukashi Complicado Ficuzatna Complicado Ficuzatna Complicado Ficuzatna Complicado Ficuzatna Enganar Azamucu Enganar Azamucu Servir Cicaeru Servir Cicaeru Complexo Ficuzatna Complexo Ficuzatna Prejuízo Gai Prejuízo Gai Transmissão Folsou Transmissão Folsou Realizar Oconau Realizar Oconau Sentido Cancacu Sentido Cancacu Aposta Beto Aposta Beto Envergonhado Hazucasí Envergonhado Hazucasí Complicado Ficuzatna Complicado Ficuzatna Gliberal Icto 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 Teikina Icto Icto Teikina Icto Teikina Iguan Hitosí Iguan Hitosí Iguan Hitosí Iguan Hitosí Animado Gokulaku Animado Gokulaku Animado Gokulaku Animado Gokulaku Comprimido Piru Comprimido Piru Comprimido Piru Comprimido Piru Cargar Denka Cargar Denka Cargar Denka Cargar Denka Senyor Nushi Senyor Nushi Senyor Nushi Senyor Nushi Conversação Caiva Conversação Caiva Conversação Caiva Conversação Caiva Solgava Reishi Solgava Reishi Solgava Reishi Solgava Reishi Espaço Space Espaço Space 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 Mordida Mordida Hitocuchi Mordida Hitocuchi Mordida Hitocuchi Librar Ito-te-kina Liberar Ito-te-kina Igual Hitosi Igual Hitosi Animado Waku-waku Animado Waku-waku Comprimido Piru Comprimido Piru Cargar Denka Cargar Denka Senhor Nushi Senhor Nushi Conversação Kaiwa Conversação Kaiwa Soldado Heishi Soldado Heishi Espaço Space 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 Mordida Hitokuchi Mordida Hitokuchi Contact gallery Contact Contact Catch Clay Ember Traffic Contact других Tacto Contact Sheet Folha. Chito. Folha. Chito. Folha. Chito. Pressione. Os. Pressione. Os. Pressione. Os. Pressione. Os. Amplo. Hiroi. Amplo. Hiroi. Amplo. Hiroi. Amplo. Hiroi. Sustuden. Seikou suru. Sustuden. Seikou suru. Sustuden. Seikou suru. Sustuden. Seikouする Capitão 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 Roubar Steer Roubar Steer Roubar Steal Rubar Steal Azar Tsubasa Azar Tsubasa Azar Tsubasa Azar Tsubasa Charm 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 Isercito Gun Isercito Gun Isercito Gun Isercito Gun Contact Contato Sexto Contato Sexto Folha Sheet Folha Sheet Pression Pressione Osu Pressione Osu Amplo Amplo Hum 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 Sexto Sexto Capitão 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 Roubar Steer 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 Aza Aza Steer Robar Steer Aza 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 Truvão Châng da Trovão Shâng ど Truvão Τruvão Shâng da Rovão Through vam Sang da Diligent Kinben na Diligent Kinben na Diligent inteligente a não ser que é 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 ない限り descobrir,発見, 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 promessa,約束する, 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 gigante,巨人, 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 preguiçoso, tai dana, preguiçoso, tai dana, preguiçoso, tai dana, nervoso,緊張する, nervoso, 緊張する, nervoso,緊張する, nervoso,緊張する, multidão, gunshu, multidão, gunshu, multidão, gunshu, mobília, cagu, mobília, cagu, mobília, cagu, truvão, chanda, truvão, chanda, diligente, Kimbenna, diligente, kimbenna, a não ser que é, nai cangiri, a não ser que é, nai cangiri, descobrir, Descobrir 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 Promessa 約束する promessa 約束する gigante 巨人 gigante 巨人 preguiçoso taidana preguiçoso taidana nervoso 緊張する nervoso 緊張する multidão 群衆 multidão 群衆 mobília かぐ mobília かぐ doença 疾患 doença 疾患 doença 疾患 doença 疾患 ninho nesto ninho nesto ninho nesto ninho nesto oceana océano Oceano Caio Oceano Caio Oceano Caio Possivelmente Osoraku Possivelmente Osoraku Possivelmente Osoraku Possivelmente Osoraku Ilha 島, ilha. Graduado. Sotsikyo, graduado. Sotsikyo, graduado. Sotsikyo, graduado. Sotsikyo, profite. Sisho, profite. Sisho, profite. Sisho, profite. Sisho, rais. Raiz, root. Raiz, root. Raiz, root. Idiota, tamu. Idiota, tamu. Idiota, tamu. Idiota, tamu. Tuensa. Shikkan, tuensa. Shikkan. Ninho. Nesto. Ninho. Nesto. Proveja. Ninaoshi. Proveja. Ninaoshi. Oceano. Kaiou. Oceano. Kaiou. Possivelmente. Osoraku. Possivelmente. Osoraku. Ilha. Shima. Ilha. Shima. Graduado. Sotsigou. Graduado. Sotsigou. Prefeito. Sisho. Prefeito. Sisho. Raiz. Luto. Raiz. Luto. Idiota. Tamu. Idiota. Tamu. Aparecer. Aravareru. Aparecer. Aravareru. Aparecer. Aravareru. Areia. Sonha. Araia. Sonha. Araia. Sonha. Araia. Sonha. Problema. Toraburu. Problema. Toraburu. Problema. Toraburu. Problema. Toraburu. Fushar Shat Fushar Shat Fushar Shat Fushar Shat Discutir Kénka Discutir Kénka Discutir Kénka Dixcutir Kénka Adormecido Nemutteiru Adormecido Adormecido Nemutteiru Adormecido Nemutteiru Lavanderia Landori Lavanderia Landori Lavandria Landry Lavandria Landry Planeta Waxei Planeta Waxei Planeta Waxei Planeta Waxei Tiro Shoot Tiro Shoot Tiro Shoot Tiro Shoot Superfície Kio men Superfície Kio men Superfície Kio men Superfície Kio men Aparecer Aravarelu Aparecer Aravarelu Areia Sunha Areia Sunha Problema Trouble Problema Trouble Fechar Fechar Shat 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 Discutir Kenka Discutir Kenka Adormecida Adormecido Adormecido Nemutte Adormecido Iru Lavandria Landry Lavandria Landry Planeta Waxei Planeta Waxei Tiro Shoot Superfície Superfície Kio men Superfície Kio men Crew Nama Crew Nama Crew Nama Crew Shower 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 Kust Kost 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 custo 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 re-give neto re-give neto re-give neto re-give neto convidado guest convidado guest convidado guest convidado guest palacio kyuden palacio kyuden palacio kyuden palacio kyuden public 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 Contra 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 ni対して contra ni対して de acordo com ni yoru 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 inferior soco inferior soco inferior soco inferior soco cru nama cru nama shiver shower 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 custo costo custo costo re-give neto re-give neto convidado guesto 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 palacio kyuden palacio kyuden public public publico public public contra ni対して contra ni対して de acordo com di acordo com di acordo com ni yoru inferior soco inferior soco divida 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 saimu divida saimu divida saimu divida Que tem P present Ocuri mono Prezent Ecuri mono Present Ocuri mono Present Ocuri mono Adulto Adalto Adulto 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 Adalto Tramo Grande Tramo Grande Tramo Grande Tramo Grande Deserto Sabacu Deserto Sabacu Deserto Sabacu Deserto Sabacu Justo Cousei na Justo Cousei na Justo Cousei na Justo Cousei na Grau Grade Grau Grade Grau Instanțe Instanto Instanțe Instanto Instanțe Instanțe Instante Instanto Caminho Passo Caminho Passo Caminho Passo Caminho Passo Dívida Saíme Dívida Saíme Culpa Queten Culpa Queten Presente Ocuri mono Presente Ocuri mono Adulto Adalto 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 Ramo Branche Ramo Granche Deserto Sabaku Deserto Sabaku Justo Cousei na Justo Cousei na Grau Grade Grau Grade Instante Instante Instanto Instanto Caminho Passo Caminho Passo Gritar Saquebu Gritar Saquebu Gritar Saquebu Gritar Saquebu Gritar Gosto Adi Gosto Adi Gosto Aji Gosto Aji Aconselhar Jogensuru Aconselhar Jogensuru Aconselhar Jogensuru Aconselhar Jogensuru Calma Ochi Ochi-ti-ti-ta Calma Ochi-ti-ta Calma Ochi-ti-ta Ochi-ti-ta Vào Aku-ma Vào Acuma Viabo Acuma Viabo Acuma Falhou Shippaiximasu Falhou Shippaiximasu Falhou Shippaiximasu Falhou Shippaiximasu Gramática Põ Gramática Põ Gramática Põ Gramática Põ Internacional Koksai Internacional Koksai Internacional Koksai Koksai Humor Kibun Humor Kibun Humor Kibun Humor Kibun Paz Heiwa Paz Heiwa Paz Heiwa Paz Heiwa Gritar Saquebu Gritar Saquebu Gosto Aji Gosto Aji Aconselhar Jogensuru Aconselhar Jogensuru Calma Otchitsuita Calma Otchitsuita Viabu Akuma Viabu Akuma Falhou Falhou Shippai Shippai Shimasu Falhou Shippai Shippai Shimasu Gramática Punpou Gramática Punpou Internacional Kokusai Internacional Kokusai Humor 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 Kibun Humor Paz Heiwa Paz Heiwa Sintos Tanjunna Sintos Tanjunna Simples Tanjunna Simples Tanjunna Imposto Tekin Imposto Tekin Imposto Tekin Imposto Tekin Han Heeley Shisho Osore Shisho Osore Shisho Shisho Osore Kenseller Cancell Kenseller 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 Cancel Difícil Muzukashii Difícil Muzukashii Difícil Muzukashii Difícil Muzukashii Favor Conomu Favor Conomu Favor Conomu Favor Conomu Cumprimentar Aishatsu Cumprimentar Aishatsu Cumprimentar Aishatsu Cumprimentar Aishatsu Introduzir Showkaisuru Introduzir Showkaisuru Introduzir Showkaisuru Introduzir Showkaisuru Movimento Motion Movimento Movimento Motion Movimento Movimento Motion Solteiro Single Solteiro Single Solteiro Single Solteiro Single Simple Simples Tanjuna Simples Tanjuna Imposto Deikin Imposto Deikin Recioso Recioso Osore Recioso Osore Cancelar Cancel 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 If you like B Cumprimentar Aishatsu To be I Aishatsu And Start Introduzir Showkaisuru Introduzir Showkaisuru Movimento Motion Movimento Motion Solteiro Single Solteiro Single Coisa Coto Coisa Coto Coisa Coto Coisa Coto Alvo Mokuteki Alvo Mokuteki Alvo Mokuteki Alvo Mokuteki Excavação Hol Excavação Hol Excavação Hol Excavação Hol Companheiro NAKAMA Companheiro NAKAMA Companheiro NAKAMA Companheiro NAKAMA Musearia unser Ferro Fir L Tid xts ferro 鉄 ferro 鉄 unha cume unha cume unha cume unha cume plena zan nem plena zan nem plena zan nem plena zan nem plena 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 zan nem plena zan nem plena Claro, pesto, claro, pesto, claro, pesto. Coisa,こと, elvo,目的, elvo. Mokuteki, escavação, holu, escavação, holu, companheiro, Nakama, companheiro, nakama, mociaria, shokliouhin, mociaria, shokliouhin, ferro, tetsu, Unha, cume, unha, cume, pena, zannem, pena, zannem, pia, shinku, pia, shinku, claro, Pesto, claro, pesto, mes, fru, mes, fru, mes, fru, mes, fru. Framenta, tsuru, framenta, tsuru, framenta, tsuru. Teto, tenjo, tetu, tenjo, tetu, tenjo. Duzia, dasu, duzia, dasu. Duzia, dasu, chão, setchi, chão, setchi, chão, setchi. Limitar, semai. Limitar, semai. Limitar, semai. Limitar, semai. Kusau, doku, kusau, doku, kusau, doku. Local, site. Local, site. Local, site. Local, site. Oito, além disso. Mata. Além disso. Mata. Além disso. Mata. Além disso. Mata. CERIMONIA INSICI MES FR MES FR FRAMENTA TÚRU FRAMENTA TÚRU TETO TENJÓ TETO TENJÓ DÚZIA DÁSU DÚZIA DÁSU CHÃO SETCHI CHÃO SETCHI LIMITAR SEMAI LIMITAR SEMAI COÇÃO TOKU COÇÃO TOKU LOCAL SAITO LOCAL SAITO ALÉM DIISO MATA ALÉM DIISO MATA CERIMÓNIA INSICI CERIMÓNIA INSICI DROGA DONAC DROGA DONAC DROGA DONAC DROGA DONAC Voz Flight Voz Flight Voz Flight Voz Flight Gear Guido Gear Guido Gear Guido Gear Guido Diario Journal Diario Journal Diario Journal Diario Journal Nação Coca Nação Coca Nação Coca Nação Coca Plusão Jinko Plusão Jinko Plusão Jinko Plusão Jinko Situação Jokyo Situação Jokyo Situação Jokyo Situação Jokyo Comércio Trado Comércio Trado Comércio Trado Comércio Trado Livertiz 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 Omosho Livertiz Omosho Livertiz Omosho Livertiz Omosho Personagem Character personagem droga voar guia 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 diário diário nação coca nação coca população jinko população jinko situação comércio 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 no aida ni turence no aida ni turence no aida ni inundar comércio 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 Sair Saru Sair Saru Marinha Kaigun Marinha Kaigun Marinha Kaigun Marinha Kaigun Pó Powder Pó Powder Pó Powder Pó Powder Habilidade Skill Habilidade Skill Habilidade Skill Habilidade Skill Uniforme Seifu Uniform Seifu Uniform Seifu Uniform Seifu Angulo Cheif 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 Abito Shukan Abito Shukan Seir Saru Seir Saru Marinha Kaigun Marinha Kaigun Po Powder Po Powder Habilidade Skill Habilidade Skill Uniforme Seifuku Uniforme Seifuku Angulo Kaigun 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 Chefe 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 Viver Guimu Viver Guimu Viver Guimu Viver Guimu Guimu Que program Cope 20 Chefe Kit Plate E Kung Thuto Thuto Seke Habilidade Lidar com Handle Lidar com Handle Comprimento Nagasa Comprimento Nagasa Comprimento Nagasa Comprimento Nagasa Vizinho Rinjin Vizinho Rinjin Vizinho Rinjin Vizinho Rinjin Preferir Conome Preferir Conome Preferir Conome Preferir Conome Escravo Torre Escravo Torre Escravo Torre Escravo Torre Unidad Tammi Tammi Unidad Tammi Unidad Tammi Equilibrar Balance Equilibrar Balance Equilibrar Balance Equilibrar Balance Gramp Grampo Grampo Clip Grampo Clip Grampo Clip Grampo Clip Diver Ó Gim Viver F surprising Comugico Comugico Lidar com Lidar com Comprimento Vizinho Preferir Preferir Escravo Dorei Unidade Equilibrar Balance Equilibrar Balance Grampo Clip Grampo Clip Hagia Washi Hagia Washi Hagia Washi Hagia Washi Fó com Pócasu Fó com Pócasu Fó com Fó com Pócasu Acontecer Okoru Acontecer Okoru Acontecer Okoru Acontecer Okoru Nível Level Nível Level Nível Level Nível Level Não Doちらでもない Não Doちらでもない Não Doちらでもない Não Doちらでもない Diretor Sua na Diretor Sua na Diretor Sua na Diretor Shiona Escorregar Slip Escorregar Slip Escorregar Slip Escorregar Slip Universo Uchu Universo Uchu Universo Uchu Universo Uchu Berbairu Rihatshi Berbairu Rihatshi Berbairu Rihatshi Berbairu Rihatshi Pista Tegakari Pista Tegakari Pista Tegakari Pista Tegakari Hagia Washi Hagia Washi Fogun 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 Acontecer Acontecer Ocoru Acontecer Ocoru Nível Level Nível Level Nem Doutora Diretor Escorgar Escorgar Universo Universo Berbeiro Rihatshi Pista Tegakari Cotevelo Hiji Cotevelo Hiji Cotevelo Hiji Força Tegakari Força Tegakari Força Tegakari Força Tegakari Seu Tengoku Seu Tengoku Seu Tengoku Seu Tengoku Provavel Alisona Provavel Alisona Provavel Alisona Provavel Alisona Ascen c 0 Cabeza Unazuku Ascen cacabeça Unazuku Ascen cacabeça Unazuku Ascen cacabeça Unazuku Fumaça. Que-muri. Superior. Apa. Superior. Apa. Superior. Apa. Carvão. Se-ky-tam. Carvão. Se-ky-tam. Carvão. Se-ky-tam. Carvão. Se-ky-tam. Ilemento. Soshi. Ilemento. Soshi. Ilemento. Soshi. Ilemento. Soshi. Cotovelu. Hiji. Cotovelu. Hiji. Força. Chi-kara. Força. Chi-kara. Seu. Tengoku. Seu. Tengoku. Provável. Arizona. Provável. Arizona. A seno com a cabeça. Unazuku. A seno com a cabeça. Unazuku. Princípio. Genri. Princípio. Genri. A fumaça. Kenri. Kenri. A fumaça. Kenri. Superior. Apa. Superior. Apa. Carvão. Se-ky-tam. Carvão. Se-ky-tam. Ilemento. Soshi. Ilemento. Soshi. Previsão. Yoho. Previsão. Yoho. Previsão. Yoho. Previsão. Yoho. História. Decisi. História. Decisi. Vista. Listo. Vista. Listo. Vista. Listo. Lista Listo Setiap Dojou Setiap Dojou Setiap Dojou Setiap Dojou Vazicum Kihon teki na Vazicum Kihon teki na Vazicum Kihon teki na Vazicum Kihon teki na Kum Ippam Kum Ippam Kum Ippam Kum Ippam Otrum Sore iigai no Otrum Sore iigai no Otrum Sore iigai no Otrum Sore iigai no Estrangeiro Gaikokujin Estrangeiro Gaikokujin Estrangeiro Gaikokujin Estrangeiro Gaikokujin Buraku A na A na A na A na Lembrar Omoidasa selu Lembrar Omoidasa selu Lembrar Omoidasa selu Lembrar Omoidasa selu Previsão Yoho Previsão Yoho História Leksi História Leksi Lista Listo Lista Listo Shatiap Doe Doe Shatiap Doe Doe Vazico Kihon teki na Vazico Kihon teki na Comum Ippan Comum Ippan Outro Sore igai no Outro Sore igai no Estrangeiro Gaikokujin Estrangeiro Gaikokujin Buraku 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 Ana Buraku Lembrar Omoidasa selu Lembrar Omoidasa selu Avise prévio Tuichi Avise prévio Tuichi Avise prévio Tuichi Avise prévio Tuichi Sociedade Chakai Sociedad Chakai Sociedad Chakai Sociedad Chakai Util Uyuyom Util Uyuyom Util Uyuyom Util Uyuyo Kugzir Tadashi Kugzir Tadashi Kugzir Tadashi Kugzir Tadashi Inveja Senbou Inveja Senbou Inveja Senbou Inveja Senbou Honra Meio Honra Meio Honra Meio Honra Meio Trancar Dock Trancar Dock Trancar Dock Trancar Dock Romance Showsitsu Romance Showsitsu Romance Showsitsu Romance Showsitsu Função Yakuari Função Yakuari Função Yakuari Função Yakuari Especial Especial Tockshu Especial Tockshu Especial Tockshu Especial Tockshu Util Util Yuuyou Util Yuuyou Corrigir Tadashi Corrigir Tadashi Inveja Senbou Inveja Senbou Honro 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 Meio Trancar Rock Trancar Rock Romance Romance Showsitsu Romance Showsitsu Função Yakuari Função Yakuari Especial Tockshu Especial Tockshu Vitória 勝利 Vitória 勝利 Vitória 勝利 Vitória 勝利 Olavo Sobani Olavo Sobani Olavo Sobani Algozão Coton Algozão Coton Algozão Coton Algozão Coton Fortuna Unse Fortuna Unse Fortuna Unse Fortuna Unse Pol Rope Pol Rope Pol Rope Pol Rope A principal Main A principal Main A principal Main A principal Main Nos Natto Nos Natto Nos Nos Nato Nos Nato Línea Co Línea Co Línea Co Línea Co Nugrau 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 Step Nugrau Step Nugrau Step Aldaya Mura Aldaya Mura Aldaya Mura Mura Vitória Chorri Vitória Chorri Olavo Sobani Olavo Sobani Algodão Coton Coton Fortuna Unsê Fortuna Unsê Pouro Rope Pouro Rope Rope A principal Main A principal Main Nosh Nato Nato Línea Kou Línea Kou Lugrau Step Lugrau Step Aldaya Mura Aldaya Mura Alain Kouite Alain Kouite Alain Kouite Kouite Kuzal Kappu Kuzal Kappu Kazal Kappu Kuzal Kappu Ivento Evento 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 Congelar 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 Contudo Masculino 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 Dansei Oferta Teikyo Oferta Teikyo Oferta Teikyo Oferta Esfregar Kosuru Esfregar Kosuru Esfregar Kosuru Esfregar Kosuru Conta Biru Conta Biru Conta Biru Conta Biru Coragem Yuki Coragem Yuki Coragem Yuki Coragem Yuki Além Coite Além Coite Casal Capple Casal Capple Evento 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 Congelar Tokez Suru Congelar Tokez Suru Contudo Masculino Oferta Esfregar Esfregar Conta Conta Coragem Excitar 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 Excite Ganho Litoque Ganho Litoque Ganho Litoque Ganho Litoque Imajina Souzausiru Imajina Souzausiru Imajina Imajina Souzausiru Maneira Maná Maneira Maná Maneira Maná Maneira Maná Ordem Tchumong Ordem Tchumong Ordem Tchumong Ordem Tchumong Seguro Anzen Seguro Anzen Seguro Anzen Seguro Anzen Grave Strike Grave Strike Grave Strike Grave Strike Tchumong Komegi Tchumong Komegi Tchumong Komegi Tchumong Komegi Graeta さakumotu Kueleita Sakumotu Kueleita Sakumotu Kueleita Sakumotu Esercicio Undo Esercicio Undo Esercicio Undo exercício 運動 excitar excite 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 ganho 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 imagina 想像する imagina 想像する maneira manner maneira manner ordem 注mon ordem 注mon seguro 安全 seguro 安全 greve strike greve strike triu 小麦 triu 小麦 kleita 作物 作物 exercício 運動 exercício 運動 lacuna gap lacuna gap lacuna gap lacuna gap important 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 重要 重要 importante 重要 casar casar 結婚する casar 結婚する casar 結婚する próprio 自分の próprio 自分の próprio 自分 自分 自分の salve 保存する salve 保存する salve 保存する salve 保存する sujeito 件名 sujeito 件名 sujeito 件名 sujeito 件名 la que いつでも いつ Mix le birds per per Pro Existe Sondais sentir Ve nér Casa Venir Casa Venir Casar Reunir Casar Lacuna Gap Lacuna Gap Importante Duro Importante Duro Casar Quecconする Casar Quecconする Próprio Dibunno Próprio Dibunno Salve Rosonする Salve Rosonする Sujeito Kenme Sujeito Kenme Sempre que Itsu demo Sempre que Itsu demo Golpe Brou Golpe Brou Existir Sonzaisuru Existir Sonzaisuru Venir Casar Venir Casa Aumentar Zoukasiru Aumentar Zoukasiru Aumentar Zoukasiru Aumentar Zoukasiru Partida Itsu Partida Itsu Partida Itsu Partida Itsu Partida Zoukasiru Zoukasiru Dour Totsu Dour Totsu Dour Totsu Skrid Zoukasiru 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 Bombiar Bakran Bombiar Bakran Mortu Dead Mortu Dead Mortu Dead Mortu Dead Factu Zijitsu Factu Zijitsu Factu Zijitsu Factu Zijitsu Independents Dokulitsista Independents Dokulitsista Independents Dokulitsista Independents Dokulitsista Aumentar Zoukasiru Aumentar Zoukasiru Partida Ichi Partida Ichi Dor Totsu Dor Totsu Zoukasiru 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 Independents Zoukasiru 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 Ácido Causa Causa Depender Culpavam Pelestra Cóngui Pelestra Cóngui Pelestra Cóngui Pelestra Cóngui Refeição Chocuji Refeição Chocuji Perdão Onsha Perdão Onsha De várias Ikutsuka De várias Ikutsuka Rabo O Rabo O Sabedoria Chie Sabedoria Chie Ácido Sang Ácido Sang Causa Genin Genin Causa Genin Depender Taiorini Depender Taiorini Culpado Yuzai 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 Palestra Palestra Cóngui Palestra Cóngui Deveria Subeki Deveria Subeki Deveria Subeki Deveria Subeki Trimestre Sihanki Trimestre Sihanki Trimestre Sihanki Trimestre Sihanki Sincer Sincere Sincere Sincer C Alytus Sincer Sincer Sincere Sincer Sincer Sincere Sincere Sincer Sincere Tracar Admirar Ficou Admirar Ficou Admirar Ficou Ficou Admirar Dessfeu Challenge Dessfeu Challenge Desafio Challenge Descrever Setsmeysuru Descrever Setsmeysuru Descrever Setsmeysuru Descrever Setsmeysuru Meioambiente Kankyo Meioambiente Kankyo Meioambiente Kankyo Meioambiente Kankyo Aguentar Hangu Aguentar Hangu Aguentar Hangu Aguentar Hangu Superar Cokufuqsuru Superar Cokufuqsuru Superar Cokufuqsuru Superar Cokufuqsuru Deveria Deveria Trimestre Sincer Rastrear Admirar Admirar Desafio Descrever 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 Meio ambiente Descrever Aguentar Aguentar Descrever 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 Relemente Mettamente Leve Wazucana Leve Wazucana Leve Wazucana Leve Wazucana Tradição Dentou Tradição Dentou Tradição Dentou Tradição Dentou Vantagem Ritem Vantagem Ritem Vantagem Ritem Vantagem Ritem Cidadão Simen Cidadão Simen Cidadão Simen Cidadão Simen Cidad Cidadão 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 Pálido Receber 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 Raramente Metta-ni Raramente Metta-ni Leve Vazucana Leve Vazucana Tradição Dentou Tradição Dentou Vantagem 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 Ritem Cidadão Simin Cidadão Simin Exato Certo Exato Certo Porto Minato Porto Minato Lógico Lógico Lóniliteki Lógico Lóniliteki Pálido Awei Pálido Awei Receber Uke toru Receber Uke toru Transport Koutu shudan Transport Koutu shudan Transport Koutu shudan Transport Koutu shudan Permitir Kyoka shiru Permitir Kyoka shiru Permitir Kyoka shiru Permitir Kyoka shiru Comparar Hikaku shiru Comparar Hikaku shiru Comparar Hikaku shiru Comparar Hikaku shiru Dedicar extensão 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 Extento Salto Heel Salto Heel Salto Heel Salto Heel Pulmão Raí Pulmão Raí Pulmão Raí Pulmão Raí Paciente Canja Paciente Canja Paciente Canja Paciente Canja Região Leóiki Região Leóiki Região Leóiki Região Leóiki Resolver Resolver achten Resolver Retro Desolver Correspondón Transporte Correspondón Permitir Permitir Comparar Dedicar Extensão Exzento Extensão. Extento. Salto. Heel. Salto. Heel. Pulmão. Hai. Pulmão. Hai. Paciente. Canja. Paciente. Canja. Região. Régião. Resolver. Cajetisuru. Resolver. Cajetisuru. Confiar em. Sindai. Confiar em. Sindai. Confiar em. Sindai. Confiar em. Sindai. Montenze. Lio. Montenze. Lio. Montenze. Montenze. Lio. Compor. 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 Tarifa UmNet Tarifa Umípic Tarifa Umípic Tarifa Umípic Altamente 土台 Altamente Muito bem. Muito bem. Muito bem. Gere. Mantenha. 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 Perfecto. Arrepender. 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 Arrepender Dorido Itai Confiar em Confiar em Montente Lio Montente Lio Compor 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 Difference Chigau Difference Chigau Tarifa Unchim Tarifa Unchim Altamente 非常に Altamente 非常に Gerir Canlisuru Gerir Canlisuru Perfeito Canpecina Perfeito Canpecina Arrepender Koukai Arrepender Koukai Dorido Itai Glorido Itai Ai Ni Ai Ni Ai Ni Ai Ni Antepassado Antepassado Josian Antepassado Sosien Antepassado boy Antepassado Josian Concentrado Febre 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 Neto Contratar Yatou Contratar Yatou Massivo Daikibona Massivo Daikibona Massivo Daikibona Massivo Daikibona Priudo Kikan Priudo Kikan Priudo Kikan Priudo Kikan Permanecer,残ar Ordenar Souto Ordenar Souto Ordenar Souto Souto Vão Muda Vão Muda Vão Vão Muda Vão Muda Ei Ni Ei Ni Antepassado Sousen Antepassado Sousen Concentrado Xiu-chu Concentrado Xiu-chu Febre Neto Febre Neto Contratar Yatou Contratar Yatou Massivo Daikibona Massivo Daikibona Período Kikan Período Kikan Permanecer Nokoru Permanecer Nokoru Ordenar Souto Ordenar Souto Vão Mudar Vão Mudar Aplique Tequio Seru Aplique Tequio Seru Aplique Tequio Seru Conectar 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 Figura De Figura Figura De Pilosos Pilosos Ce metal Pilosos Ce nai Pilosos Semar Remédio Igaku Remédio Igaku Remédio Igaku Remédio Igaku Resposta Outro Resposta Outro Resposta Outro Resposta Outro Azidar Salá Azidar Salá Azidar Salá Azidar Salá Valor Atai Valor Atai Valor Atai Valor Atai Considerar Cangaete Considerar Cangaete Considerar Cangaete Considerar Cangaete Aplique 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 Pilosos Semなる Remédio Resposta Resposta Azidás Valor Valor Considerar Considerar Desastre 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 Afeiçoado Importar 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 Importo Meção Difícil Prazer 喜bíssimo Prazer 喜bíssimo Prazer 喜bíssimo Prazer. Yorokobi. Relatório. Ho-kok-so. Relatório. Ho-kok-so. Relatório. Relatório. Ho-kok-so. Funcionários. Staff. Funcionários. Staff. Staff. Funcionários. Staff Funcionários Staff Variar Cawar Variar Cawar Variar Cawar Variar Cawar Cliente 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 Caigai Afeiçoado Suki Afeiçoado Suki Importar 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 Importo Menção Genkyusuru Menção Genkyusuru Prazer Yorokobi Prazer Yorokobi Relatório Hóocucho Relatório Hóocucho Funcionários Staff Funcionários Staff Variar Cawaru Variar Cawaru Clients 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 Construir Haqueri Sur Instruir Mas Destruir Struir vist Desportar Desportar Presta 急いで 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 Perda 損失 Perda 損失 Perda 損失 Perda 損失 ピッセージェイロ 旅客 ピッセージェイロ 旅客 ピッセージェイロ 旅客 ピッセージェイロ 旅客 Reforma 改革 Reforma 改革 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 適合 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 肯定 適合 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 抑 Developer поддерж 支援 Format 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 形 Format 形 Export 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 Press 急いで 急いで Perda 損失 Perda 損失 Passageiro 旅客 Passageiro 旅客 Reforma 改革 reforma 改革 sólido 答え sólido 答え tendencia 傾向 tendencia 傾向 auxiliar 支援する auxiliar 支援する consiste 待っている consiste 待っている formato 形 formato 形 renda 所得 renda 所得 renda 所得 renda 所得 mensagem 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 poluit O se inseru. Paukun. Stegi. Paukun. Stegi. Paukun. Stegi. Paukun. Stegi. Violento. Hageshi. Violento. Hageshi. Violento. Hageshi. Tentativa. Kokoromi. Tentativa. Kokoromi. Tentativa. Kokoromi. Tentativa Cokoromi Conter Fukumu Conter Fukumu Conter Fukumu Conter Fukumu Exibição Hyoji Exibição Hyoji Exibição Hyoji Exibição Hyoji Insistir Shuchouseru Insistir Shuchouseru Insistir Shuchouseru Insistir Shuchouseru Militares Gunji Militares Gunji Militares Gunji Militares Gunji Renda Shotoku Renda Shotoku Mensagem Message 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 Poluíres Osen Suru Poluíres Osen Suru Paukun Stage Paukun Stage Violento Hageshi Violento Hageshi Tentativa Tentativa Kokorovi Tentativa Kokorovi Conter Fukumu Conte Fukumu Exibição Hyoji Exibição Hyoji Insistir Insistir Militares Militares Borracha Com Borracha Com Borracha Com Borracha Com Com Ars Haga-ne Ars Haga-ne Ars Haga-ne Ars Haga-ne Vote Vot 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 Voto 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 onto Autor Contrasts Contrasts Intentar Itosiru Intentar Itosiru Intentar Itosiru Intentar Itosiru Musculo Suji Musculo Suji Musculo Suji Derramar Sosogu Derramar Sosogu Derramar Sosogu Derramar Sosogu Consul Klonograma Skedu Klonograma Skedu Klonograma Skedu Sosogu Klonograma Skedu Gostura Borracha Gome Borracha Gome Aço Hágane Aço Hágane Voto Tófio Voto Tófio Autor Tófio Autor Tófio Contrast 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 Intentar Itosir Intentar Itosir Músculo Suji Músculo Suji Derramar Sosogu Derramar Sosogu Cronograma Schedule Cintura Cintura Coşi Vya Bé Vya Bé Vya Bé Vya Bé Ganar Ganar Casegu Ganar Casegu Ganar Ganar Casegu Frents Susumu Frente Susumu Frente Susumu Frente Susumu Mistério 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 Simpi Mistério Simpi Mistério Simpi Secretário Piso Secretário Piso Secretário Piso Secretario Piso Prenbular Samayou Amarbo Nigai Amarbo Nigai Amarbo Nigai Amarbo Nigai Isi taz Henciu siru Isi taz Henciu siru Isi taz Henciu siru Isi taz Henciu siru Ambrontas Obie sa seru Amgrontas Obie sa seru Amgrontas Obie sa seru Amgrontas Obie sa seru Veía 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 Ganar Kasegu Ganar Kasegu Frente Susumu Frente Susumu Mistério Shinpi Mistério Shinpi Secretário Pixo Secretário Pixo Fornecem Kyoukyu Fornecem Kyoukyu Preambular Samayou Preambular Samayou Amarbo Nigai Amarbo Nigai Editar Henshuusuru 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 Ambrontar Obiesaselu Ambrontar Obiesaselu Inventar Hatsumeisuru Inventar Hatsumeisuru Inventar Hatsumeisuru Inventar Hatsumeisuru Nativo Native 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 Projecto 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 Project Seção 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 Endorinha Nomi-comu Endorinha Nomi-comu Endorinha Nomi-comu Andorinha Nomi-comu Advertir Keiko-ku-suru Advertir Keiko-ku-suru Advertir Keiko-ku-suru Advertir Keiko-ku-suru Quadra Blocu Quadra Blocu Quadra Blocu Quadra Blocu Cultura Bunka Cultura Bunka Cultura Bunka Cultura Bunka Isaitu Kouka Isaitu Kouka E-fei-tu Kouka E-fei-tu Kouka Compestível Nen-ryo Combestível Nen-ryo Compestível Nen-ryo Compestível Nen-ryo Inventar 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 Native 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 Projeto Projecto Projeto Projeto Sessão Section Sessão Section Andorinha Nomi-comu Andorinha Nomi-comu Advertir Keikoku-suru Advertir Keikoku-suru Quadra Brokku Quadra Brokku Cultura Bunka Cultura Bunka Efeito Kouka Efeito Kouka Combustível Combustível Nenriou Combustível Nenriou Envolver Maki-comu Envolver Maki-comu Envolver Maki-comu Neturiza Neturiza Zizem Neturiza Zizem Neturiza Neturiza Zizem Propriedade Zizem Propriedade Zizem Propriedade Zizem Propriedade Zizem 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 Jurar Chikau Jurar Chikau Desperdício Muda Desperdício Muda Desperdício Muda Desperdício Muda Pedir emprestado Carite Pedir emprestado Carite Pedir emprestado Carite Pedir emprestado Carite Derrota Raiboku Derrota Raiboku Derrota Raiboku Derrota Raiboku Elegir Frução Cansu Frução Envolver Envolver Máquicom Natureza Zizem Zizem Propriedade Zaisan Propriedade Zaisan Selecionar 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 Jurar Chikau Jurar Chikau Desperdício Muda Desperdício Muda Pedir Impostado Carite Pedir Impostado Carite Derrota Haiboku Derrota Haiboku Eleger Senhsutsu Eleger Senhsutsu Função Cancun Função Cancun Joalheria Hoseki Joalheria Hoseki Joalheria Hoseki Joalheria Hoseki Purpoku Purpoku Hobo Purpoku Hobo Purpoku Hobo Hobo Orgulhozo Honkori Honkori Nihomu Orgulhozo Honkori Niomu Orgulhozo Honkori Honkori Niomu Serio Majumena Serio Majumena Serio Majumena Serio Majumena Trive Hidoi Travel Hidoi Travel wal Hidoi Trível Hidoi Arma Buki Arma Buki Arma Arma Buki Brave Kantaんな Brave Kantaんな Brave Kantaんな Brave Kantaんな Defenders Mamoru Defenders Mamoru Defenders Mamoru Defenders Mamoru Eltronics Electronics Eltronics Electronics Eltronics Electronics Eltronics Electronics Junção Jointo Junção Jointo Joilheria Hoseki Por pouco Orgulhoso Sério Sério Terrible Hidoi Arma Arma Buki Breve Cantanna Breve Cantanna Defender Mamoru Defender Mamoru Eletronics 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 Junção Jointo Junção Jointo Ocorrer Ocorru Ocorrer Ocorru Ocorrer Ocorrer Ocorru In Tire лет Seis Efestes Provar 照明する Provar 照明する Sombra Shade Sombra Shade Sombra Shade Sombra Shade Garganta Nodo Garganta Nodo Garganta Nodo Garganta Nodo Shudas Naku Shudas Naku Shudas Naku Shudas Naku Emplegar Coyou Seru Emplegar Coyou Seru Emplegar Coyou Seru Emplegar Coyou Seru Jural Jural Ipantekina Jural Ipantekina Jural Ipantekina Ipantekina Júnior 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 Tener Passar Tener Passar Tener Passar Tener Passar Ao longo Zuto Ao longo Zuto Ao longo Zuto Ao longo Zuto Ocorrer Ocorru Ocorrer Ocorru Provar Showmeiする Provar Showmeiする Sombra Shade Sombra Shade Garganta Nodo Garganta Nodo Surar Surar Naku Surar Naku Empregar Cojo Empregar Cojo General Ippan teki na Jural Ippan teki na Junior 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 Cami ścija Tener Dr gay tiru Mit Tener Air ocurre Self Ao longo ZUSTO SUSUR SASAYACU SUSUR SASAYACU SUSUR SASAYACU SUSUR SASAYACU CAPACIDAD YOURIOU CAPACIDAD YOURIOU CAPACIDAD YOURIOU CAPACIDAD YOURIOU EXIJEM DEMANDO EXIJEM DEMANDO EXIJEM DEMANDO EXIJEM DEMANDO INCENTIVAR SHOUREI SHIMASU INCENTIVAR SHOUREI SHIMASU INCENTIVAR SHOUREI SHIMASU INCENTIVAR SHOUREI SHIMASU GERAÇÃO SEDAI GERAÇÃO SEDAI GERAÇÃO SEDAI GERAÇÃO SEDAI conduzir na meri conduzir namari conduzir namari conduzir namari opinião e quem opinião e quem opinião e quem a opinião e quem compra o cônio e compra o cônio e compra o cônio e vergonha Alegre Ragi 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 Justa Taito Justa Taito Taito Justa Taito Sussurro Sassayaku Sussurro Sassayaku Capacidade Yolio Capacidade Yolio Exigem Demando Exigem Demando Incentivar Shourei Shimasu Incentivar Shourei Shimasu Geração Sedai Geração Sedai Conduzir Namari Conduzir Namari Opinião Iken Opinião Iken Compra Kouniu Compra Kouniu Vrgonha Haji Vrgonha Haji Justa Taito Justa Taito Kouniu 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 Kouniu